Eu sou vaqueiro bom de cama, eu sou vaqueiro bom no mato, de noite, fazendo amor, de dia, correndo o gado Eu sou vaqueiro bom de cama, eu sou vaqueiro bom no mato, de noite, fazendo amor, de dia, correndo o gado Olha a pegada do Fernando Nero, esse é o original, se tiver outro é falso, segura Cheguei na vaquejada, na minha frontier, o paredão ligado e no redor com meu cavalo Chamei a mulherada pra gente beber, eu sou pinhão de gado, vaqueiro desenrolado Tirei o meu cavalo de cima do reboque e coloquei a cela, a escora e o chicote E entrei na pista com batisteira do lado, peguei no rabo do boi e gritei sou bom de gado Eu sou vaqueiro bom de cama, eu sou vaqueiro bom no mato, de noite, fazendo amor, de dia, correndo o gado Eu sou vaqueiro bom de cama, eu sou vaqueiro bom no mato, de noite, fazendo amor, de dia, correndo o gado Eu sou vaqueiro bom de cama, eu sou vaqueiro bom no mato, de noite, fazendo amor, de dia, correndo o gado Cheguei na vaquejada, na minha frontier, o paredão ligado e no redor com meu cavalo Chamei a mulherada pra gente beber, eu sou pinhão de gado, vaqueiro desenrolado Tirei o meu cavalo de cima do reboque e coloquei a cela, a escora e o chicote E entrei na pista com batisteira do lado, peguei no rabo do boi e gritei sou bom de gado Eu sou vaqueiro bom de cama, eu sou vaqueiro bom no mato, de noite, fazendo amor, de dia, correndo o gado E bota coca com pitu pra elas E põe aí na conta do vaqueiro, que eu só quero curtir com a galera E dessa festa eu só saio, beijo Olha o Fernando Nelo aí O vaqueiro chegou, bote uma cachaça porque hoje eu estou afim Fernando Nelo é show, bote uma dose pra menina, outra dose pra mim E a gente vai beber, vamos extravassar Hoje é nosso dia, final de semana, e a gente tá no clima Isso é tão legal, ninguém vai passar mal E bota coca com pitu pra elas, e põe aí na conta do vaqueiro E eu só quero curtir com a galera, e dessa festa eu só saio, beijo E bota coca com pitu pra elas, e põe aí na conta do vaqueiro E eu só quero curtir com a galera, e dessa festa eu só saio, beijo O vaqueiro chegou, me bote uma cachaça porque hoje eu estou afim Fernando Nelo é show, bote uma dose pra menina, outra dose pra mim E a gente vai beber, vamos extravassar Hoje é nosso dia, final de semana, e a gente tá no clima Isso é tão legal, ninguém vai passar mal E bota coca com pitu pra elas, e põe aí na conta do vaqueiro E eu só quero curtir com a galera, e dessa festa eu só saio, beijo E bota coca com pitu pra elas, e põe aí na conta do vaqueiro E eu só quero curtir com a galera, e dessa festa eu só saio, beijo Bala perdida Seu amor é uma bola perdida Entrou no meu coração e acabou com a minha vida Quando eu te vi, pela primeira vez Eu não pensei que eu fosse, me apaixonar Num olhar pequeno, havia tanto amor No perigo eu estava, e não podia enxergar E tão apaixonado, por vítima do amor Como uma bala perdida, você me acertou Eu não imaginava, que meu coração Fosse vítima do amor, fosse vítima do amor Seu amor é uma bala perdida, entrou no meu coração E me abriu uma ferida E me abriu uma ferida Quando eu te vi, pela primeira vez Eu não pensei que eu fosse, eu não pensei que eu fosse, me apaixonar Num olhar pequeno, por vítima do amor Como uma bala perdida, você me acertou Eu não imaginava, eu não pensei que eu fosse, me apaixonar Eu não imaginava, que meu coração Fosse vítima do amor, e da traição Bala perdida, seu amor é uma bala perdida Entrou no meu coração e me abriu uma ferida Bala perdida Bala perdida, seu amor é uma bala perdida Entrou no meu coração e acabou com a minha vida Bala perdida, seu amor é uma bala perdida Entrou no meu coração e me abriu uma ferida Bala perdida, seu amor é uma bala perdida Entrou no meu coração e acabou com a minha vida Menina, seu pai sabe que a gente tá ficando Menina, seu pai sabe que a gente tá namorando Menina, seu pai sabe aonde você vai, eu vou Só não pode saber que a gente fez amor Aqui é Fernando Nero Volta pra tocar, volta pra tocar O seu pai é valente e desconfiado E eu sou um vaqueiro apaixonado e encorajado Se ele souber, vai brigar com você Pode ficar tranquila que eu vou te defender Te amo, meu amor, não vou te abandonar E se preciso, tô disposto a me casar Menina, seu pai sabe que a gente tá ficando Menina, seu pai sabe que a gente tá namorando Menina, seu pai sabe aonde você vai, eu vou Só não pode saber que a gente fez amor Menina, seu pai sabe que a gente tá ficando Menina, seu pai sabe que a gente tá namorando Menina, seu pai sabe aonde você vai, eu vou Só não pode saber que a gente fez amor O seu pai é valente e desconfiado E eu sou um vaqueiro apaixonado, encorajado Se ele souber pra brigar com você Pode ficar tranquila que eu vou te defender Te amo meu amor, não vou te abandonar E se preciso for, tô disposta a me casar Menina, seu pai sabe que a gente tá ficando Menina, seu pai sabe que a gente tá namorando Menina, seu pai sabe que aonde você vai eu vou Só não pode saber que a gente fez amor Menina, seu pai sabe que a gente tá ficando Menina, seu pai sabe que a gente tá namorando Menina, seu pai sabe que aonde você vai eu vou Só não pode saber que a gente fez amor Desça a perna do mel, vou ensinar como é que faz um notinha só o filé Sou motoqueiro, vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, eu vou pro cabaré Da quengarada mais gostosa que tiver, vou fazer uma motinha novinha só o filé Sou motoqueiro, vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, eu vou pro cabaré Da quengarada mais gostosa que tiver, vou fazer uma motinha e vou mostrar como é que é Das perna faço pneu, dos peitos faço farol, da cintura e o bumbum, faço o tanque e a buzina Do umbigo até o tchan, faço o acelerador, da primeira até a quinta eu amacio o seu motor E acelero, e acelero, boto a primeira e acelero, e acelero, boto a segunda, acelero, acelero Boto a terceira, da quarta à quinta eu topo o acelerador, e acelero, e acelero Boto a primeira e acelero, e acelero, boto a segunda e acelero, e acelero Boto a terceira, da quarta à quinta eu topo o acelerador Olha a pegada de Fernando Nero, fazendo a motinha só o filé Sou motoqueiro, vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, eu vou pro cabaré Da quengarada mais gostosa que tiver, vou fazer uma motinha novinha só o filé Sou motoqueiro, vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, eu vou pro cabaré Da quengarada mais gostosa que tiver, vou fazer uma motinha e vou mostrar como é que é Da perna faço o pneu, do peito faço o farol, da cintura e o bumbum Faço o tanque e a buzina, do umbigo até o tchan, faço o acelerador Da primeira até a quinta eu amacio seu motor E acelero, e acelero, boto a primeira e acelero, e acelero Boto a segunda e acelero, e acelero Boto a terceira, da quarta à quinta eu topo o acelerador E acelero, e acelero, boto a primeira e acelero, e acelero Boto a segunda e acelero, e acelero Boto a terceira, da quarta à quinta eu topo o acelerador Vontade de te ver não falta Vontade de chorar não falta O que me falta é só você Essa saudade que me maltrata Vontade de te ver não falta Vontade de chorar não falta O que me falta é só você Essa saudade que me maltrata Alô, Léo Guerra Raqueiro, seu navinho Isso é Fernando Nelly Pode botar nos palidões Que é sucesso O espelho reflete sua imagem Fico de olhos vermelhos Não recebo nem sequer uma mensagem Aumenta mais o desespero Quando chega a noite vou deitar Eu não durmo e fico olhando o celular E o orgulho que separou a gente É o mesmo que não deixa nós voltar Vontade de te ver não falta Vontade de chorar não falta O que me falta é só você É essa saudade que me maltrata Vontade de te ver não falta Vontade de chorar não falta O que me falta é só você É essa saudade que me maltrata Isso é Fernando Nelly No espelho reflete sua imagem Fico de olhos vermelhos Não recebo nem sequer uma mensagem Aumenta mais o desespero Quando chega a noite vou deitar Eu não durmo e fico olhando o celular E o orgulho que separou a gente É o mesmo que não deixa nós voltar Vontade de te ver não falta Vontade de chorar não falta O que me falta é só você É essa saudade que me maltrata Vontade de te ver não falta Vontade de chorar não falta O que me falta é só você É essa saudade que me maltrata Vontade de chorar não falta Vontade de chorar não falta Música Eu conheci uma galega linda e gente boa E tem um barzinho lá em Alagoas Peguei o zap dela pra gente marcar Num cantinho escondidinho pra gente se amar Ela mandou um áudio e disse pode vir Responde pra ela já já vou aí Pra gente se encontrar fazer aquele amor Depois toma uma gelada pra esfriar o calor Agora tô bebendo, tô curtindo à toa Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Tomando uma gelada no bar da minha loura Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Agora tô bebendo, tô curtindo à toa Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Tomando uma gelada no bar da minha loura Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Eu conheci uma galega linda e gente boa E tem um barzinho lá em Alagoas Peguei o zap dela pra gente marcar Num cantinho escondidinho pra gente se amar Ela mandou um áudio e disse pode vir Eu respondi pra ela já já vou aí Pra gente se encontrar fazer aquele amor Depois toma uma gelada pra esfriar o calor Agora tô bebendo, tô curtindo à toa Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Tomando uma gelada no bar da minha loura Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Agora tô bebendo, tô curtindo à toa Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Tomando uma gelada no bar da minha loura Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Agora tô bebendo, tô curtindo à toa Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Tomando uma gelada no bar da minha loura Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Agora tô bebendo, tô curtindo à toa Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Tomando uma gelada no bar da minha loura Bebendo em Alagoas, curtindo em Alagoas Isso é Fernando Neves Eu tava embriagado, andando pela rua O guarda me parou e disse qual é a sua Falei assim pra ele, hoje eu não tô legal Eu resolvi beber e esse foi o meu mal Eu sei que tô errado, faça o que quiser A culpa não é minha, a culpa é dessa mulher Dá multa pra ela, que ela vai pagar Ela é responsável por me fazer chorar Dá multa pra ela, que eu não tenho nada a ver Ela é a culpada por me fazer beber Seu guarda, por favor, entenda, tente me entender Isso é Fernando Neves Do Original Eu tava embriagado, andando pela rua O guarda me parou e disse qual é a sua Falei assim pra ele, hoje eu não tô legal Eu resolvi beber e esse foi o meu mal Eu sei que tô errado, faça o que quiser A culpa não é minha, a culpa é dessa mulher Dá multa pra ela, que ela vai pagar Ela é responsável por me fazer chorar Dá multa pra ela, que eu não tenho nada a ver Ela é a culpada por me fazer beber Seu guarda, por favor, entenda, tente me entender Música 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 Tanto que eu te amava e você nem ligou Você foi embora e aqui deixou Meu coração Meu coração sofrendo nessa solidão Música Vamos dar uma chance a nossa paixão Não tô aguentando tanta solidão Meu amor me tira desse sofrimento Música Música Sem você perto de mim Música E sem o seu calor pra me aquecer Música Meu amor volta pra mim Música Não me deixe mais sofrer Música Música Vou te amar até o fim Música Preciso do seu amor pra viver Música Meu coração chorou Quando você foi embora Música Meu coração Meu coração chorou Quando você foi embora Música Meu coração chorou Quando você me deixou Música Vai na batida, olha o suíço, isso é Fernando Neto Quantas noites sem dormir, só pensando em você Sem você perto de mim, e sem o seu calor pra me aquecer Meu amor volta pra mim, não me deixe mais sofrer Vou te amar até o fim, preciso do seu amor pra viver Meu coração chorou, quando você foi embora Meu coração chorou, quando você me deixou Meu coração chorou, quando você foi embora Meu coração chorou, quando você me deixou Bora dançar! Bora dançar! Ô forró bom pra beijar na boca Aqui é Fernando Neto É choro papai! Sou um vaqueiro dominado, apaixonado pela filha do patrão Eu já não sei mais o que é que eu faço Já tentei esquecer, mas não tem jeito não Por mais que eu faça de tudo, eu só me iludo e ela não tá nem aí Só sirvo pra cuidar do gado do seu pai Desse jeito não vai, tenho que desistir Mas o seu pai me trata tão bem Respeito tanto o meu patrão Eu só queria ser um alguém Além de ser vaqueiro, ter seu coração Mas se eu quiser trabalhar Sua filha patrão, vou deixar pra lá Vou enxugando as lágrimas do meu pranto O que fazer da vida, eu já nem sei Você é meu patrão, eu te respeito tanto Mas é por sua filha que me apaixonei Vou enxugando as lágrimas do meu pranto O que fazer da vida, eu já nem sei Você é meu patrão, eu te respeito tanto Mas é por sua filha que me apaixonei Essa é a pegada do vaqueiro Aqui é Fernando Neves Ô, choque bom Sou o vaqueiro dominado Apaixonado pela filha do patrão Eu já não sei mais o que é que eu faço Já tentei esquecer, mas não tem jeito não Por mais que eu faça de tudo Eu só me iludo e ela não tá nem aí Só sirvo pra cuidar do gado do seu pai Desse jeito não vai, tenho que desistir Mas o seu pai me trata tão bem Respeito tanto o meu patrão Eu só queria ser um alguém Além de ser vaqueiro, ter seu coração Mas se eu quiser trabalhar Sua filha patrão, vou deixar pra lá Vou enxugando as lágrimas do meu pranto O que fazer da vida, eu já nem sei Você é meu patrão, eu te respeito tanto Mas é por sua filha que me apaixonei Vou enxugando as lágrimas do meu pranto O que fazer da vida, eu já nem sei Você é meu patrão, eu te respeito tanto Mas é por sua filha que me apaixonei Mas é por sua filha que me apaixonei Você é meu patrão, eu te respeito tanto Mas é por sua filha que me apaixonei Você é meu patrão, eu te respeito tanto Isso é meu patrão, eu te respeito tanto Você é meu patrão, eu te respeito tanto Sentado nesse bar, ouvindo um modão Tá ferido o coração Tudo que eu queria era esquecer Um amor covarde que me fez sofrer Que a sua me dá o conselho que eu quero escutar Pode falar Me diz aonde foi que eu errei Aonde foi que eu vacilei Pra ela se zangar comigo Juro que não foi traição Foi só uma desilusão Que parece um castigo Me diz aonde foi que eu errei Aonde foi que eu vacilei Pra ela se zangar comigo Juro que não foi traição Foi só uma desilusão Que parece um castigo Garçom, me traga outra dose que eu vou beber Por causa de uma dona eu vivo a sofrer Sentado nesse bar, ouvindo um modão Tá ferido o coração Tudo que eu queria era esquecer Um amor covarde que me fez sofrer Garçom, me dá o conselho que eu quero escutar Pode falar Me diz aonde foi que eu errei Aonde foi que eu vacilei Pra ela se zangar comigo Juro que não foi traição Foi só uma desilusão Que parece um castigo Que parece um castigo Me diz aonde foi que eu errei Aonde foi que eu vacilei Pra ela se zangar comigo Juro que não foi traição Foi só uma desilusão Que parece um castigo Música E essa perna do melo Só no chiado do chinelo Quando eu te vi, fiquei louco por você E você ficou por mim Me apaixonei, você também se apaixonou Caímos num laço do amor E com o tempo começamos a se amar Marcamos nosso casamento Mas com os dias depois de casados Por uma briga à toa Você me deixou de lado Você me deu um fora E me mandou embora E não quis mais saber de mim Você me deu um fora E me mandou embora Agora quer voltar pra mim Música Quando eu te vi Fiquei louco por você Música E você ficou por mim Música Me apaixonei Você também se apaixonou Música Caímos num laço do amor Música E com o tempo E com o tempo Começamos a se amar Marcamos nosso casamento Música Mas com os dias depois de casados Por uma briga à toa Você me deixou de lado Música Você me deu um fora E me mandou embora E não quis mais saber de mim Música Música Você me deu um fora E me mandou embora Música Agora quer voltar pra mim Música Você me deu um fora E me mandou embora E não quis mais saber de mim Música Música Você me deu um fora E me mandou embora Agora quer voltar pra mim Música 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 Não é fácil entender A vida De quem tenta trabalhar É tão sofrida Estou longe de casa E em cada madrugada Eu sonho Como deve estar passando Minha família Minha família Música Música Os meus pais Música 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 Quando eu falo ao telefone Que ouço a sua voz Eu choro Música Eu já não vejo a hora De voltar pra casa E dar um abraço Na mulher amada Que está a me esperar Música Música Eu já sofri demais Pelo mundo afora E a qualquer momento Eu estou indo embora Se é pra sofrer É bem melhor Música Música Eu já não vejo a hora De voltar pra casa E dar um abraço Na mulher amada Música Que está a me esperar Música Eu já sofri demais Pelo mundo afora E a qualquer momento Eu estou indo embora Se é pra sofrer É bem melhor Música Música Não é fácil entender A vida De quem tenta trabalhar É tão sofrida Estou longe de casa E em cada madrugada Eu sonho Como deve estar passando Minha família Música Os meus pais Os meus irmãos E as minhas filhas Quando eu falo Ao telefone Que ouço A sua voz Eu choro Música Eu já não vejo a hora De voltar pra casa E dar um abraço Na mulher amada Na mulher amada Que está a me esperar Música Eu já sofri demais Pelo mundo afora E a qualquer momento Eu estou indo embora Se é pra sofrer É bem melhor Música Eu já não vejo a hora De voltar pra casa E dar um abraço Na mulher amada Que está a me esperar Música Eu já sofri demais Pelo mundo afora E a qualquer momento Eu estou indo embora Se é pra sofrer É bem melhor 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 Obrigado.